E aí, eu fiz aqui o exemplo com o Sol e o Dóculona, mas você pode fazer, por exemplo, com o Sol e o Ré. Aí você faz lá. O que eu vou fazer? Eu tô aqui no Sol, vou mudar pro Ré, eu vou descer esses dois aqui, e aí toquei. Ré. Opa! Aqui eu fico com esse no lugar, trago esse pra cá, subo os dois e aí toquei. Sol. Falei. Desci os dois, toquei. Ré. Subi os dois lá pra cima, toquei. Sol. Desci os dois lá pra baixo, toquei. Ré. Aí começa a fazer sem olhar. Ré. Subi os dois, toquei. Sol. Desci os dois lá pra baixo, toquei. Ré. Subi os dois, toquei. Sol. Desci os dois lá pra baixo. Ré. E aí, você começa a ensinar esse caminho, e aí começa a ficar muito bom nesses dois acordes. E aí, quando tiver esses acordes na música que você estiver olhando, por exemplo, você tá olhando a cifra lá, igual eu dei o exemplo, você vai conseguir trocar de um acorde pro outro sem ficar olhando aqui muito pro braço do violão. E é muito importante a gente decorar isso, porque assim, toda vez que a gente for trabalhar, aprender uma música nova, você vai precisar de uma cifra ali. E aí, quando você olhar na cifra, você vai tá concentrado lá, e não vai dar muito tempo de você ficar virando pro violão e olhar pro violão pra poder ver qual acorde que vai fazer, entende? Então, é necessário você ir aos pouquinhos mudando aqui, ó, a postura do violão, sem deixar ele sempre deitadinho aqui, colocando ele mais em pé, pra tirar esse contato visual. Mas o contato, ele não pode ser mais visual, tem que ser mental. A gente vai criar um caminho pra mudar de um acorde pro outro, mas com contato que é mental, na cabeça, entende? Isso aí, a gente vai ter vários benefícios. E um deles é, você tá trabalhando o seu cérebro aí, você tá se desenvolvendo, você tá aprendendo atividade nova, você tá crescendo aí intelectualmente, você tá ficando, trabalhando aí, sabe, aquela coisa de não vai ter Alzheimer, sabe? A gente não vai começar a esquecer das coisas, não. Então, você tá desenvolvendo, se desenvolvendo, sem contar que vai ser uma atividade bem terapêutica pra você aí, pra poder distrair, pra poder ter aquele momento gostoso de conexão, de paz. Às vezes, a música que você vai estudar vai ser uma música gospel aí, que você vai tocar pra louvar, ou aquela música que te lembra daqueles momentos gostosos lá, da sua época de infância, de adolescente, aquele momento que marcou, sabe? Então, estudar isso dessa forma vai te ajudar a aprender novas músicas, e aí você vai ter mais momentos felizes aí, de distração, de descontração, momentos gostosos. Então, estuda com o violão aqui, deitado um pouquinho no começo, e aí vai melhorando, à medida que você vai aprendendo mais, vai treinando o balé das notas, de uma nota pra outra, de um acorde pra outra aqui, e aí você vai virando o violão e vai tirando esse contato visual pra poder aprender novas músicas com maior facilidade aí, sem precisar ficar indo pro braço do violão, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos acordes que a gente vai ver dessa música. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!